FALHA AÍ SEUS PODIDROÇA! Bem-vindo ao número de vídeo dessa bosta de canal! Eu falo de um mal do Goliath, o que eu fico ouvindo é ele falando mal dos youtubers, falando mal de gente mais grande, e eu odeio isso porque eu não gosto de gente falando mal. Eu vi um canal por aí, ele tava falando mal, eu gosto de um canal gringo, um cara chamado Jack Bull. Ele falou mal dessa merda! Não acredito! Esse Goliath não é merda, eu não acredito que ele falou mal de Outrober! Espera aí que eu tô ficando sem voz aqui, meu Deus do céu, tá muito difícil fazer essa voz aqui, porque eu sei de um canal, outro canal, que eu não quero nem comentar dele porque ele não existe mais! É, eu tô ainda acostumado a fazer essa voz, mas eu vou falar mal do Goliath. Ele é um lixo com a cara, eu não gosto dele mais, eles like me faz todos os vídeos porque os primeiros é muito impossível chegar, minha internet é muito ruim e eu não gosto do Goliath, ele é muito ruim, já tá acabando o negócio aqui. Eu não gosto do Goliath, falou Goliath, eu não gosto de você, isso é muito ruim, falou seu lixo! Joelho era total, parei de gravar, foi merda nenhuma, então eu vou continuar falando assim. Espera aí, eu vou mostrar o canal do Goliath aqui, pera, 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 pera aí, vai, tá aqui ó. Entendeu agora? Porque eu não gosto dele. Ele faz vídeo, ele já fez falando mal do Goliath duas vezes. É um canal chamado, não sei, esqueci o nome, ele falou que tava fazendo um vídeo lá do Gachi Studio e depois o Goliath foi lá safadinho e copiou ele muito mais rápido. É por isso que eu não gosto do Goliath, o Goliath é muito ruim, eu não gosto dele, ele copia os outros, feito uma merda. Eu já vou, eu vou mandar um dislike no vídeo dele, no vídeo mais recente dele, vai ser agora. Pera, pera, pera aí, pera, vocês vão ver, vocês vão ver, eu vou, eu vou, aqui ó, aqui ó. Pronto aí ó, aí ó, o dislike aqui ó, pronta. Toma no cu, Goliath, toma no cu, Goliath. Eu já dei aí o seu vídeo, olha aqui ó, olha só, desescrevi ó. Pronto? Gostou disso, Goliath? Então vai, vai, parte desse vídeo aí do seu canal então. Vai, vai, fala aí de mim, vai. Fala pra ver o que vai acontecer com você. Rapaz, eu sou, eu, eu, eu sou um hater apropriado, como é que fala mesmo? Apropriado para, para um hater do Goliath, porque o Goliath é um asca. Eu não gosto do Goliath, ele falou mal do Zed, do Jack Paul, é, mas de outros canais, tipo o JP Play Star, na verdade. Eu não gosto do JP Play Star, eu já tô mudando de assunto aí. É porque o JP Play faz vídeo fake. É sério, ele faz vídeo fake, eu já tentei ligar para todos os números lá e não dá nada certo. É, 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 é isso que dá a você acreditar em tutoriais no YouTube. Tipo, como, como você hackear um canal. Não faça isso, isso não é confiável, tá? Nunca faça isso. Vocês perceberam que minha voz afina um pouquinho lá, porque eu não tô acostumado a fazer essa voz. Faz muito tempo, uns dois anos que eu não faço essa voz. É por isso que tá estranha desse jeito, tá? Eu tinha 4 milhões de inscritos no outro canal lá, que foi escorrido por direitos autorais. Eu também tomei strike, depois eu, é porque eu usava música com strike, tá bom? Não, não liguem isso, tá? Mas, não deem like. Olha só, minha voz afinou, caralho. É, e lá tava quase um montão de haters lá. Eu tinha um montão de haters falando mal do meu canal antigo. Não me julguem, tá? Não me julguem, por favor. É sério, não me julguem. É, é porque eu sou desse jeito mesmo, galera. Eu sou um hater não apropriado, apropriado para um, para o Golarte. Eu sou tipo um hater infinito. Eu vou postar vídeos infinitos falando mal do Golarte. É sério, então tá? Eu não quero mais conversar mais nada com vocês. Eu já falei mal do Golarte demais. Vai aparecer o canal do Golarte aí, para vocês verem aí. Olha a foto aí que eu tirei print. Vocês vão ver o canal do Golarte e vão achar ele uma merda. Eu não gosto do Golarte. Tá? Obrigado por vocês aí, falou. Até a próxima.